Oi pessoal, bom dia, estou aqui fazendo uma panquequinha, olha que delícia gente, essa panquequinha é bem fininha, ela quebrou um pouquinho, mas é isso aí meus amores, é porque eu estou aqui fazendo a panqueca e olha gente, está vendo? Aqui está o recheio, esse recheio aqui gente, é de carne moída tá? Desculpa gente, é de salsichinha, você pega a salsichinha, aqui tem 5 salsichinhas, você passa no liquidificador com leite, uma colher de manteiga, duas colheres de óleo, um chassezinho daquele de tempero, uma colher de requeijão e uma colher de maionese tá? Passa tudo no liquidificador e faz esse creme aqui gente, olha, e aqui vai ficar melhor para vocês verem, está vendo? Fazer esse creme, olha aqui gente as panquecas, estão lindas, aqui gente olha, olha aqui gente, vou mostrar aqui para vocês, bem fininha, aí vocês colocam aqui, tá? Olha, 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 panquequinha, aí você vai aqui, vou enrolar para vocês verem, porque eu estou com a mão só, tá gente? Aí fica difícil, a mãozinha só né? Aí quebra, não fica tão bom. Coloca aqui, aí vem de novo, olha gente, bota só um pouquinho dessa massa, dessa massa aqui, são 3 colheres de trigo, tá? 1 colher de manteiga, 3 colheres de óleo, 200 ml de leite, tá? 1 colher de fermento, e é isso aí, bate tudo no liquidificador e fica assim gente, olha, está vendo como ela fica homogênea? E assim você vai fazendo as panquecas, tá? E é isso aí meus amores, vou fazer aqui uma para mostrar para vocês, vou fazer mais uma, deixa ela assim ó, sai bem direitinho, fica uma delícia, panqueca de salsichinha passada no liquidificador gente, fica parecendo um patê, olha, Olha como ela fica, tá vendo? Aí depois você, quando ela estiver pronta gente, eu vou mostrar para vocês, olha, colocar aqui, tá vendo? Tá bem fininha, aí aqui eu coloco, você coloca bem pouquinho, tá gente? Olha, bem pouquinho. Ui, patinha para dar pressão. Aí dá, é o feijão que está no fogo, aí dá uma espalhadinha, certo? Olha, deixa essa espalhadinha aqui, e deixa ela ficar aqui, aí você vem aqui, nesse creme, tá? Está uma delícia esse creme, tá vendo gente? Olha o creme gente, olha. Creme de salsichinha, aí você vai enrolando, olha aqui gente, que maravilha, olha como ela ficou linda. Depois que você terminar tudinho, aí você coloca um creme de leite aqui, e coloca queijo ralado, tá? E leva para, se você quiser, você leva para o fogo, para gratinar, ou você bota aqui umas, é, pega o queijo rala, e coloca em cima gente. Fica uma delícia, tá? Depois eu mostro para vocês, como ficou essa ponteca, depois dela toda pronta. Olha aí pessoal, vai ficar linda, bem fininha, bota um pouquinho a massa, Porque se você colocar muita massa, ela vai ficar grossa, tá? Então aí você faz isso, novamente, aí você vem, aqui ó, Coloca um pouquinho de massa, Olha pessoal, Você pega assim ó, a panela, e sai virando, tá? Como se você fosse fazer um caramelo de pudim, aí está aqui ó, a massa. Aí aqui eu venho de novo, nesse creme, tá aqui pessoal, olha, bota aqui, Qual a delícia esse creme, com esse creme ele tem requeijão, E tem maionese, tá? Aí você vai enrolando, enrolando assim ó, ó, Tá vendo? Como ela fica? Olha pessoal, que linda! Vê só! Econômica, e fácil, e deliciosa! Tá aí pessoal? Olha aqui, Vou pegar a frigideira, você vira, para ela sair do outro lado, tá? E fica aí pessoal, olha. Espera um pouquinho, até, para soltar né? Aí você vem aqui, com o prato, tá vendo? Agora fica pessoal, olha, aqui você vem de novo, Rende muito, tá gente? A massa fica bem fininha, Quanto mais fininha, mais ela rinde, melhor. Olha, deu uma espalhadinha assim, Você faz isso, Não tem o que fazer gente. Vou deixar a receita na descrição do vídeo, tá? Aqui eu vou botar, Tá acabando de mexer pessoal. Pronto pessoal, aqui vou enrolar, olha pessoal, olha, Fazer assim ó, ó, tá vendo? Cês tá vendo? Cês tá vendo? Olha, olha, olha que linda, grande né? E bem fininha a massa, bem fininha, tá vendo? Olha, você coloca aqui, pronto. Olha essa, como tá linda. Tá vendo pessoal? É você faz isso, olha, olha. Tá vendo? Cê vira, deixa ela assar o outro lado. Panqueca de carne moída, passada no liquidificador. Cinco salsichinhas. Vou deixar a receita, gente, na descrição do vídeo. Cinco salsichinhas. Assada, triturada no liquidificador, tá? Deixar a receita tudo bonitinho pra vocês. Então é isso aí, meus amores. Muito obrigada por mais um vídeo. E que Deus abençoe a todos. Um ótimo feriadão para todos. Tá? E até o próximo vídeo. Me chamo Luzinete. Um beijão no coração de vocês. Tchau, meus amores. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, tá?